Meu amigo e minha amiga aqui do canal do Retro Colecionador, muito bem-vindos de volta. Vocês sabem que de uns anos pra cá os games retro tem ficado absurdamente caros, e muitas vezes supervalorizados sem razão aparente. Por outro lado, alguns jogos valorizaram por serem incomuns, raros ou muito bons. Mas geralmente a soma de todos esses fatores influenciou no preço. Junta-se a isso o número grande de colecionadores de games surgidos nos anos 2000 e você tem uma maior procura em relação a alguns itens, inflacionando o mercado de games e consoles. Então no vídeo de hoje vou trazer na minha coleção de jogos de Famicom, o famoso Nintendinho japonês, alguns itens que mais gostam da coleção e que também valorizaram demais nos últimos anos. Mas antes de mais nada, eu já peço que você deixe o seu like no vídeo pra me dar aquela força, se inscreva no canal se for sua primeira vez aqui, compartilhe o vídeo com um amigo que gosta também de coleção de jogos e games antigos. Bora pro vídeo! Então, pra começar a minha lista, o primeiro item que eu vou trazer aqui no detalhe pra vocês é essa maravilha aqui chamada um jogo baseado em Holy Diver de Rony James Dill? Sim e não. Pelo menos não oficialmente. Mas vamos lá. Holy Diver, algo como o Santo Mergulhador, bem que poderia se chamar Holy Grail, ou seja, o Santo Graal. De tão difícil de se encontrar hoje em dia em valores acessíveis. É um game de plataforma obscuro de 1989, criado pela empresa Airen, e que por ter sido lançado apenas no Japão, se tornou também um pouco raro hoje em dia, o que acaba por justificar um alto preço em torno dos 200 dólares à versão completa. Uma caixinha com uma arte fantástica, mas bem diferente da capa do disco Holy Diver. Com uma temática e identidade próprias, o jogo homenageia o álbum Holy Diver de 1983, de Rony James Dill, um dos maiores vocalistas de heavy metal da história. Um verdadeiro ícone do heavy metal que infelizmente faleceu em 2010. O jogo se passa no ano de 666 do mundo da mágica, e possui simplesmente personagens com os nomes baseados em artistas do mundo do metal, como o próprio Rony James Dill, Ozzy Osbourne, Randy Rhoades, e Zack Wilde. Mais metal que isso? Impossível. Sobre o jogo em si, a primeira coisa que posso dizer é prepare-se para morrer muito. O jogo segue a pegada de Castlevania, mas não é apenas um clone qualquer. À medida que você passa as fases, vai ganhando novas magias, que serão muito úteis ao longo da jornada. A magia que transforma lava em gelo, por exemplo, é uma sacada brilhante para transpor certos obstáculos em algumas fases. Mas nem tudo flui tão bem. A dificuldade é um pouco desequilibrada, tendo alguns momentos frustrantes no jogo. Tanto que o game foi mal avaliado à época, inclusive a revista Videogame deu apenas 3 estrelas de 5 para o jogo. Mas se você gosta de Castlevania, e um bom desafio, dê uma chance a esse game. Na década de 90, tive a oportunidade de alugar uma versão clone, como essa aqui, do console Supercharger. É muito comum no Brasil não termos acesso a jogos originais. Vale mencionar também que a Retrobeat lançou recentemente esse game no ocidente. Em breve, rola um unboxing aqui no canal. O próximo jogo da minha lista é esse game aqui chamado Atena, ou Atenas Wonderland. Um jogo baseado no arcade de 1986 da SMK, importado para o NES e para o Famicom. O Porsche poderia ter sido mais fiel ao arcade, que considera ter uma jogabilidade um pouco melhor. O pacote em si vem com uma caixinha rosa muito bonita e bem incomum, e que traz a Atena em trajes menores. É mesmo, é? O pacote acompanha também um belo cartucho e uma fita cassete rosa, com o tema da sequência espiritual do arcade chamado Psycho Soldier, cantado pela ídolo japonesa da época, Kaori Shimizu. Duas curiosidades em relação ao game Psycho Soldier, a continuação espiritual do Gena de Arcade. Esse game introduziu dois personagens conhecidos dos jogos de luta da SMK, Atena Kamiya, descendente direta da Atena desse game aqui, e Seekenshou, e ambos integram o Psycho Soldier Team de The King of Fighters. A outra curiosidade é que esse mesmo tema musical acompanharia o Psycho Soldier Team em The King of Fighters 94. Infelizmente, a jogabilidade truncada ofusca um pouco a jogatina, mas como um item colecionável, essa versão japonesa dá um show à parte e bate de longe a versão americana. Mas a história do jogo é um tanto quanto mal contada. Era uma vez, uma princesa, que entediada em busca de aventuras, encontrou uma porta proibida e entrou, caindo de seu reino rumo ao desconhecido mundo da fantasia, e no caminho, perdeu seu vestido. No arcade, explica como ela perdeu o vestido, mas na conversão aqui pro Famicom, a cena se perde, deixando a dúvida de como ela teria perdido a roupa. Brincadeiras à parte, o jogo é cruel com o jogador. Se você quer que continue, precisa encontrar o item correto durante a fase, e se morrer, volta a fase inteira. E até se adaptar com o culo confuso da personagem, se prepare para morrer muito, pelo menos até encontrar o equipamento certo pra sua jornada. Falando em itens, você não fica o tempo todo de biquíni. Espadas, armaduras, elmos, fazem parte do seu arsenal, mas se prepare para matar muitos inimigos e quebrar muita pedra pra encontrá-los. Mas sejamos justos, a Capcom, um ano antes, já tinha deixado Sir Arthur, semi-nu, de cueca, em seu Ghost in Goblins, e com certeza, se não influenciou a SNK, lhe tirou a originalidade de colocar o personagem principal nessa situação um tanto quanto constrangedor. Além de me lembrar o Ghost in Goblins pelos trajes minúsculos, a forma como a personagem de quebra os blocos me lembram o personagem de um game da SEGA. Então, posso até estar viajando nas ideias, mas acho que alguém do time de desenvolvimento de Kid Cameleon bebeu um pouquinho dessa fonte aqui. Essa versão japonesa completa com a fita cassete está praticamente 3 vezes mais cara que a versão americana completa, sendo o valor aproximado atual entre 375 a 540 dólares, isso no eBay, para um item que até outro dia valia no máximo 70 dólares. O próximo game que trago aqui para vocês é provavelmente o mais obscuro dessa lista. O jogo Roboco Wars foi lançado em 1991 exclusivamente no Japão, que acaba tornando o game um tanto raro também. Uma caixa muito bonita, um item bem legal de se ter na coleção, e um jogo bem divertido também. No game você controla um robô que muda de forma ao longo das fases. Um mecha nas fases em terra, um avião nas fases aéreas, e um submarino nas fases no mar. Um joguinho de plataforma bem divertido e com uma dificuldade bem tranquila em alguns aspectos. Dá para passar um bom tempo jogando sem se frustrar muito. Pegue esse game quando estiver P da vida com Ninja Gaiden ou Battletoads. Um jogo que tem um pouco de tudo. Um pouco de plataforma, um pouco de jogo de navinha, mas que entrega tudo isso numa ótima jogabilidade. Atualmente, uma cópia completa desse jogo está por volta de 550 dólares. Se você costuma emular jogos, vá atrás aqui desse game que vale a pena conhecer. Agora, se você também é colecionador, prepare o bolso. É engraçado como os jogos de plataforma da Aire valorizaram tanto nos últimos anos. Metal Storm não é diferente. Não confunda esse game aqui com outro jogaço do Super Nintendo chamado Metal Warriors. E não há uma relação direta entre Metal Warriors e Metal Storm. Metal Storm é um jogo de plataforma dividido em seis fases, cada uma tendo uma subdivisão. O grande diferencial desse game é a inversão da gravidade. E aí, meu amigo, jogar no teto não é uma tarefa das mais fáceis, não. Mas será fundamental para descobrir melhores caminhos para passar de fase e destruir alguns inimigos. Fora os upgrades que também são pegos quando você inverte a gravidade. Mas até você pegar as manhas, vai morrer um bocado. Ainda mais que o robôzão não tem barra de energia. Ou seja, foi atingido, já era. Mas ainda assim, você não fica com a sensação de que o game é injusto. Nada disso. A diversão está justamente aí na dificuldade do game. Metal Storm foi lançado primeiro nos Estados Unidos em 1991, em seguida no Japão em 1992. E o jogo foi relançado mais recentemente pela Limited Run Games. uma versão linda e com uma miniatura do Mecha. O jogo deu uma bela valorizada nos últimos anos. Os valores de mercado no eBay variam entre 250 a 690 dólares. A média de venda fica em torno de 450 dólares. É bem salgada. Ainda bem que os emuladores e portáteis chineses estão aí para nos ajudar nessa tarefa. O último game da minha lista é este aqui. Bucky O'Hare, mais um jogaço de plataforma lançado pela Konami em 1992. Um game baseado em história em quadrinhos e desenho animado do final da década de 70. Aqui você joga com Bucky, um coelho intergaláctico que precisa resgatar a sua tripulação espalhada por quatro planetas. Para quem está acostumado com sapos como heróis, aqui nesse jogo eles serão vilões mesmo. E não sei se é uma mera coincidência termos uma fase muito semelhante à fase das minhocas de Battletoads e também uma fase numa moto espacial. Inspiração? Não sei. Só sei que o chefão do planeta verde me parece bem inspirado em nossos heróis em Battletoads. Bucky O'Hare é um jogo de plataforma incomum com inimigos em sprites grandes na tela passando uma sensação de jogo diferente de tudo que já foi feito mas que na verdade está mais para uma evolução dos games de plataforma. Progressão lateral e também vertical tomam conta do game. Você tem a opção de começar a busca por quatro planetas distintos. Não comece pelo planeta de gelo por favor. E durante a jogatina pegue tanto power ups e vidas extras quanto conseguir. Serão necessários na jornada. E ao encontrar seus companheiros você poderá selecioná-los durante a partida o que vai mudar as habilidades e também a jogatina facilitando um pouco a conclusão de algumas fases. E depois que você resgata seus companheiros o jogo acaba? Será que acaba? Não vou contar para não dar spoilers. Esse jogo precisa de dedicação. Se você curte games de plataforma corre e baixa a ronda conhecê-lo. Agora vamos para a notícia ruim para os colecionadores de Nintendinho. Preços variando entre 320 e pasmem 740 dólares. É um jogo muito bonito e divertido sem dúvida nenhuma mas 700 dólares já é um pouco demais. Muito menos a versão americana completa que já bate na casa dos mil dólares. É muita grana num game. Mas e aí pessoal o que vocês acharam desses games? Eles merecem essa valorização toda? Deixem nos comentários. Separando esses jogos vi que alguns outros bons jogos ficaram de fora da minha lista. E dando uma olhada nos preços no ebay mamma mia quem sabe um próximo vídeo com mais alguns jogos que valorizaram bem nos últimos anos. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final. E até a próxima. Até um outro dia. Tchau. Tchau.